Música Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, poder para curar doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Os discípulos de Jesus possuem poder sobre o espírito do mal e também para curar as doenças das pessoas. Pela força do evangelho, Jesus nos deu o poder de não nos deixarmos contagiar pelo mal do mundo. Não só, ele nos deu o poder de nos relacionarmos com serenidade com todos, de sentirmos alegria por fazer o bem. É assim que o evangelho nos cura. Ele não deixa nos afogarmos no egoísmo, nas ganâncias, nas ambições doentias, na falta de sentido para a vida. Música Música Música